Que quando você analisa sua importância e o seu poder, você descobre que a Palavra usou a Palavra. A Palavra de Deus é tão poderosa, que a Palavra usou a Palavra. Quando eu estou falando sobre isso, eu estou tentando fazer você lembrar que o meu e o seu Jesus é revelado na Bíblia como o Verbo de Deus, a própria Palavra do Senhor. A Bíblia diz que João, na sua visão no Apocalipse, contemplou quando os céus estavam abertos e descia um sobre o cavalo branco. E ele diz assim, ele é chamado de fiel e verdadeiro, Mas ele continua a olhar para aquele ser que é o próprio Jesus, vindo para vencer o diabo. E quando ele olha para Jesus, ele descobre que o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Jesus é a própria Palavra, mas a Palavra usou a Palavra. A Bíblia diz que no seu embate, na sua luta no deserto contra o diabo, Jesus Cristo se utilizou da Palavra de Deus para triunfar. Alguns irmãos que entendem a guerra de Jesus no deserto, errado. E acham que o diabo só apareceu depois de 40 dias de jejum. Mas quando você lê a Bíblia, você descobre que todos os dias, Satanás tentava ao Senhor. Mas Mateus faz questão de mostrar o triunfo do nosso mestre sobre o diabo. E quando o diabo se apresentou, para tentar enganar, para tentar derrubar, para tentar destruir ao nosso Senhor. A Bíblia diz que Jesus abriu a boca e começou a dizer, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. A Palavra usou a Palavra A Palavra usou a Palavra, o Senhor e o Senhor. A Palavra usou. O Senhor e o Senhor e o Senhor Glória a Deus. Aleluia. Palavra usou a palavra E você também precisa usar a palavra Pare de buscar conselho que não te ajuda Pare de buscar palavra que não te edifica Tome cuidado com aquilo que você medita Se aproxima hoje daquilo que é lâmpada Daquilo que é luz Vem pra perto da palavra